começo de outubro Inglaterra, Reino Unido país do primeiro mundo tá faltando gasolina tá faltando mantimento, tá faltando produto de primeira necessidade aí na Inglaterra é isso? Olha, Fernando, tá faltando desde março de 2020 tá faltando coisas isso. Por quê? Qual que é o motivo? Olha, eu morava em Manchester, morei oito anos em Manchester eu fui embora em abril desse ano justamente por esse fato. Começou o lockdown e de março até abril de 2020 até abril de 2021, que é quando eu fui embora muitos produtos não voltaram para os mercados. E o que os mercados começaram a fazer para o povo não perceber eles começaram a mover ali as estampas do mercado. As moldas. É, dar uma movida e aonde costumava ter produtos frescos, eles começaram a colocar produto de limpeza eles acham que as pessoas não percebem. Eu percebi faltou, durante um mês inteiro a gente não teve ovos carne, carne sumiu o açougue que tinha dentro do mercado não tem mais, só a carne de embalada, por isso que eu saí de Manchester. Hoje eu moro no interior aqui no interior a gente ainda tem mais coisas tipo, tem produtos mais frescos e aqui a falta de produtos não é tão grande mas sim, o combustível nossa, eu recebi imagens de Londres horríveis, falta de combustível falta de produtos, porque uma série de motivos, mas um dos motivos realmente que as pessoas não querem encarar é esse lockdown que acabou quebrando, eles quebraram muitos fazendeiros eles quebraram muitos comerciantes eles quebraram muitas, muitas empresas pequenas que eram cruciais para garantir que o sistema funcionasse da maneira que deveria funcionar então assim, você tem um país de primeiro mundo como você mesmo falou, aonde eu nunca pensei que eu ia viver isso na minha vida você ter o dinheiro na mão e você não poder comprar os produtos você não poder entrar nos restaurantes um terço de todo o comércio britânico faliu desde os lockdowns então assim, a situação aqui está bem crítica isso que é um país, como você disse de primeiro mundo então imagina outros lugares como no Brasil, por exemplo quantas pessoas foram prejudicadas eu conheço pessoas de Francisco Beltrão em Minha Cidade Natal que tiveram que fechar o seu comércio que tiveram que demitir muitos funcionários então, aí entrou o papel da mídia a mídia jogou esse medo absurdo as pessoas se convenceram que a única saída era ficar em casa em nenhum momento você viu a mídia falando como fortalecer o seu sistema imune como cuidar da sua saúde não, ninguém falou isso é só medo, 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 medo